A habilitação do motorista e os mototaxistas pedindo aí que tenha outro capacete que é para andar corretamente. É o trabalho aí, tá bom? Da Blitz, da Polícia Militar da nossa cidade. Só botou um ordenador do Tenente Muniz. Olha aí, o motoqueiro aí já sendo avisado que o passageiro tem que levar, tem que estar com os capacetes, tanto o passageiro como o condutor. Então isso é importante, você que está assistindo a Jornal dos Colgais, a Polícia Militar fazendo a Polícia Educativa em nossa cidade. Tenente Muniz, essa Polícia Educativa é importante, já está chegando o Natal, o Ano Novo e as pessoas têm que ter consciência, né? É verdade, além de ser educativo, a gente também está cobrando e fazendo as notificações por falta de documento, por falta de habilitação e outras infrações que foram constatadas. Nós estamos notificando também, fazendo as autuações nesse caso educativas, já foram feitas aí várias vezes e não deixa também de ser educativo. A gente também faz essa parte, mas também cobramos das pessoas que andam com documento, que andam com capacete e nós cobramos o capacete dos dois. Esse é um trabalho do passageiro e do condutor. Esse trabalho vai ser rotineiro até o final do ano, né? Não, mas isso já vem sendo realizado desde o início do ano. E como agora no reta de final de ano a movimentação é maior, então se intensificou mais e mais. Esse trabalho já vem sendo realizado todos os dias aqui na cidade de Codó. E assim ficou pronto.